Então, 4.4, aceleração média e aceleração instantânea. Então, de forma análoga ao que a gente já viu no movimento dimensional, quando a velocidade de uma partícula varia de V1 para V2, em um certo intervalo de tempo Δt, sua aceleração média durante o intervalo, então, é um A médio, que é igual a um Δv, sobre Δt, que, por sua vez, é um V2 menos um V1, dividido por Δt. Ou, mais fácil aqui, né? Aqui eu abri de cima, eu vou abrir de baixo, sobre T2 menos T1, certo? No limite que o Δt tende a zero, ou a aceleração média tende para a aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração, como a gente chama, de forma, então, que a aceleração é igual ao limite que o Δt tende a zero, de Δv sobre Δt, que a gente chama, então, aqui, para simplificar a notação de dv dt. Então, se o módulo ou a orientação da velocidade varia, isso é importante fatizar, o módulo ou a orientação varia, então, pode ser que o módulo da velocidade fique constante, porém, a orientação varie, se o módulo ou a orientação variarem, ou ambos, né? A partícula, então, ela possui uma aceleração, certo? Qualquer variação do vetor velocidade implica uma aceleração, mesmo que o módulo fique constante, isso é importante enfatizar, certo? No movimento circular uniforme, como a gente vai ver, você pode ter uma velocidade absoluta constante, porém, uma hora ela é vx, outra hora é vy, outra hora é menos vx, outra hora é menos vy, então, o vetor velocidade varia, e para isso, precisa de uma aceleração, que a gente vai ver que aparece lá, necessariamente, para poder inferir essa variação na orientação da velocidade, certo? Muito bem. É natural que também a gente escreva a aceleração em termos de valores unitários, está certo? Então, o meu a aqui é um ddt da velocidade, que é um vx na direção i, mais um vy na direção j, mais um vz na direção k, o que implica, então, que minha aceleração é um dv de x dt na direção i, mais um dv de y dt na direção j, mais um dv de z dt na direção k, está certo? de forma que a minha aceleração é um ax de t, né? Vamos pôr aqui e aqui eu também vou pôr de t aqui na direção i, mais um ay de j mais um az de t na direção k, certo? Ou seja, a taxa de variação da velocidade na direção x me dá aceleração em x, a taxa de variação da velocidade na direção y me dá uma aceleração y, e a taxa de variação da velocidade na direção t me dá uma aceleração, desculpa, na direção z me dá uma aceleração na direção z, certo? Então fica claro também que análogo ao deslocamento e velocidade, que a gente pode obter as componentes escalares da aceleração derivando as componentes escalares do v em relação ao tempo, certo? derivo a componente x me dá a aceleração x, derivo a componente y me dá a direção y, derivo a componente z me dá a aceleração em z. Vale frisar aqui, e isso é bastante importante, que os vetores velocidades e aceleração ele não é dado, é por uma seta que une ou se estende de um ponto a outro como o deslocamento, tá certo? Então o deslocamento, se lembra, tinha a extremidade do r1, tinha a extremidade do r2 e o deslocamento era um vetor que ligava a extremidade de um à extremidade do outro. A velocidade e aceleração não é dado assim, não é calculado dessa maneira, certo? A orientação da velocidade, por exemplo, ela coincide com a do movimento instantâneo, tá certo? Da partícula, que é basicamente a tangente, né? A deslocamento, e a aceleração coincide com a variação da velocidade, por sua vez. Então só pra enfatizar aqui. Então tá aqui, ó, você vê, ó, aqui tá a posição da partícula, o meu vetor v, ele é tangente à trajetória, tá certo? E a aceleração, por sua vez, vai depender da variação da velocidade. Mas não é como o deslocamento um vetor que une a extremidade de um à extremidade da outra, tá certo? Então o vetor velocidade e a aceleração, eles não são análogos, entre aspas, ao vetor deslocamento. Tá certo? Um deles está relacionado à tangente da trajetória, que é a velocidade. A aceleração, por sua vez, vai estar relacionado com a taxa de variação desse vetor aqui, ó. Uma hora tá aqui, num outro instante de tempo ele tá aqui, a velocidade. Isso infere, então, que ele tem uma aceleração que diminui a componente y, tá certo? Ou seja, dá uma aceleração aqui contrária a y, negativa em y, para poder fazer com que essa partícula tenha essa variação da velocidade. Ok? Vamos fazer um teste? Teste 4.2. Então tá aqui, ó. Teste 2. Considere as seguintes descrições da posição em metros de uma partícula que se move no plano xy. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o meu x de t, esse aqui é o meu y de t, no caso 1, no caso 2. No caso 3, ele já escreveu em termos dos vetores unitários, etc. As componentes x e y da aceleração são constantes em todas essas situações? A aceleração A é constante? Então, pra isso, tem que calcular a velocidade e depois a aceleração. Então, vamos começar com 1 aqui, ó. Dado o meu x de t, que é igual a menos 3t ao quadrado mais 4t menos 2. E o meu y de t que é igual a 6t ao quadrado menos 4t. A componente da velocidade x de t, nada mais é do que dx de t dt. Uma derivada de polinômio, então cai o 2 aqui, fica menos 1, então vai ficar menos 6t mais 4. A derivada de constante é 0. a velocidade y de t é um dy de t dt, que por sua vez vai dar 12t menos 4. Por sua vez, a aceleração x de t, no caso 1, vai dar a derivada de constante é 0, a derivada de menos 6t dá menos 6, metros por segundo ao quadrado e a aceleração y de t é a derivada desse aqui, que vai dar 12 metros por segundo ao quadrado. Então, no caso 1, a aceleração é constante e as componentes x e y da aceleração são, é constante também. Aqui, já fica fácil de olhar, se depende de t ao cubo, já é fácil de se observar, pelo menos com um pouco de prática, que isso não vai dar constante. Por quê? Porque a derivada primeira vai fazer ficar a velocidade depender de t ao quadrado e a derivada segunda, que é a derivada da velocidade que dá a aceleração, vai fazer a aceleração depender do tempo, está certo? Vai depender de t elevado à primeira. Só para a gente ilustrar, vamos calcular que dado o meu x de t, que é dado por menos 3t ao cubo menos 4t, a componente da velocidade em x é o meu dx de t dt, que vai dar, então, cai o 3 aqui, fica ao quadrado, fica menos 9t ao quadrado menos 4, e a aceleração em x de t é a derivada da velocidade, dv de x de t dt, que vai dar, então, menos 18t. Nesse caso aqui, depende do tempo, a aceleração não é constante. Se a componente da aceleração não é constante, a aceleração também não é constante. Então, no caso 2, não é constante. Nesse caso aqui, t ao quadrado, t linear, vai dar constante também, nesse caso aqui é t ao cubo, não vai dar constante também. Está claro que dá de imediato para você ver que pela potência do tempo ali, você sabe já de cara que não vai ser constante ou você vai ser constante, visto que é um polinômio. Porque a derivada primeira faz ele ficar de ordem 1 e a derivada segunda faz ele ficar de ordem 0, ou seja, constante. Então, esse cara aqui a aceleração é constante e esse cara aqui a aceleração é constante. Fica para casa vocês derivarem isso e checarem a condição 3 e 4. Beleza? Muito bem. muito bem. Muito bem. Até a próxima.